Pessoal, o presidente da Mitsubishi vai falar uma coisa para vocês. Opa, tudo bem com vocês? Estou ao lado aqui do senhor Matsuda, que é o diretor responsável pelo desenvolvimento da picape L200 Triton no Japão. E ele quer dar um presente para vocês. Como são tritonzeiros, ele vai escrever como é tritonzeiro em japonês. Olá pessoal da Mitsubishi Triton 4x4 Clube. Obrigado por ser um fãs. Eu sou japonês, e meu nome é Matsuda, o principal produtos especialista do Triton. E hoje, para todos os fãs do seu fãs, eu vou escrever para vocês. Esse é... Tritonzeiros. Esse é triton zero. Love Triton. Love Triton. Muito bem. Obrigado. 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 And please continue to be Mitsubishi Triton fãs. Obrigado. Thank you very much.